A traição é uma chama que consome até os laços mais fortes. Nesta história, ao reencontrar uma sombra de seu passado, uma esposa escolhe perseguir os seus desejos, abandonando seu casamento de 11 anos e suas duas filhas. Prepare-se, pois esta história fica ainda mais brutal. Oi pessoal, ouvi dizer que é muito útil estar aqui, e espero que seja. Acho que algo do passado da minha esposa voltou para me assombrar. Quero falar sobre isso com estranhos. Porque, mesmo achando que minha esposa está tendo um caso físico, ainda há uma chance de eu estar exagerando. Com tudo o que está acontecendo, parece que minha esposa tem sido infiel. Sou um homem de 31 anos e tenho uma esposa de 30. Somos casados há 9 anos e temos um ótimo casamento. Cerca de 11 anos atrás, eu estava visitando minha esposa na casa dos pais dela, e a melhor amiga dela veio até mim e perguntou por que eu ainda não tinha colocado um anel no dedo da minha esposa. Enquanto a melhor amiga dela, que vamos chamar de Mandy, me interrogava, minha esposa não a impediu, então eu entendi rapidamente. Como eu gostava muito dela, fiquei feliz que elas se sentiam daquele jeito. Depois disso, comecei a fazer movimentos para um dia me casar com ela. Dois anos depois, nos casamos e agora temos duas lindas filhas. Casar foi um dos dias mais felizes da minha vida, e eu sempre planejei ser um bom marido e pai um dia. Minha esposa queria um casamento bastante grande, e muitas pessoas compareceram. Até trouxemos alguns parentes de Porto Rico. Eu e minha esposa não éramos ricos, mas éramos bons provedores e sempre cuidamos bem das nossas filhas. Minha esposa sempre foi uma ótima pessoa. Ela é inteligente, divertida, e com um ótimo senso de humor, o que você não espera de mulheres lindas como ela. Ela era uma boa mãe, e nossas filhas, que tem 7 e 4 anos, a amam e a respeitam. Nossa mais velha até se parece com ela. Isso é algo que eu sempre dizia a ela. E ela é linda. Eu amava o sorriso bonito dela, seus olhos castanhos e especialmente o incrível traseiro dela. Ela era o tipo de garota que lutava um pouco para colocar algumas calças jeans, e quer fosse com um vestido sexo ou meia calça, isso era visível em sua figura esbelta e cheia. Ela sempre amou sua aparência, o que fez minha mãe acreditar que ela tinha um ego inflado. Ela pode estar certa, mas eu nunca me importei muito. Trabalho em uma empresa de projetos de renovação, e minha esposa é dona de seu próprio salão de unhas. Isso nunca me surpreendeu, porque ela sempre foi uma fashionista, o que ela discordava. Minha esposa sempre estava atualizada nas últimas tendências e precisava ter tudo novo, seja um novo iPhone, sapatos novos ou roupas de marca. Ela a tinha que ter. Isso me fazia revirar os olhos, mas era o dinheiro dela, então eu não podia dizer nada, até ela se tornar mãe e precisar cortar gastos. Em vez de acompanhar o estilo de vida da garota glamourosa, agora ela se concentra mais em nossas filhas. Ela está acostumada ao iPhone do modelo do ano passado, e cortou roupas de grife, usando até roupas com personagens da Disney que nossas filhas adoram usar também. A única vez que ela usa suas roupas boas em feriados ou quando estamos de férias, mesmo que esse seja o caso. Eu também tive que economizar mais, mas não importa porque nossas filhas são mais importantes. Minha família é minha prioridade. Tudo parecia estar bem, mas agora estou começando a ver problemas. Vamos chamá-la de Tasha. A princípio, eu não conseguia lembrar quem era Tasha, então me lembrei de que ela costumava trabalhar com Tasha em algum emprego antigo antes de minha esposa começar o próprio negócio. Esse cara, vamos chamá-lo de Trey, parecia feliz em nos ver e foi amigável conosco, então não me importei a princípio. Trey e minha esposa conversaram um pouco mais, e foi desconfortável vê-la sorrindo para ele, parecendo um pouco feliz demais em revê-lo. Depois de esperar pacientemente, sinalizei que era hora de irmos, e Trey riu, dizendo que foi bom nos ver. No caminho para casa, minha esposa me contou o quanto ficou surpresa em vê-lo no supermercado. Ela disse que ficou ainda mais surpresa ao saber que Tasha e Trey haviam terminado. Perguntei a quanto tempo ela não falava com Tasha, e ela disse que fazia cerca de 4 anos. Ao ouvir isso, pensei que elas definitivamente perderam o contato. A princípio, pensei que seria a última vez que ouviria falar de Trey. Mas, com o tempo, percebi que Trey e minha esposa continuavam em contato. Eles conversavam pelo telefone e também nas redes sociais. Ele mencionava sobre mim de vez em quando. Não dei importância porque me sentia incluído. Eles começaram a conversar com mais frequência, e as conversas ficaram mais longas, até mesmo fora do horário comum. Mas comecei a ficar desconfiado quando chegou o domingo do Super Bowl. No dia do Super Bowl, perguntei algo para minha esposa, mas ela estava no telefone. Ela estava conversando com Trey. Ela me respondeu e continuou com a ligação. Um pouco depois, ela veio até mim e disse que Trey queria falar comigo. Surpreso, peguei o telefone e perguntei a ele, e aí? Ele me perguntou se eu ia assistir ao Super Bowl, e eu disse que planejava. Quando ele me perguntou por quem eu estava torcendo, eu disse sarcasticamente, os Lions. Rindo, ele disse que também, e ofereceu para assistir ao jogo comigo. Eu disse que seria ótimo, mas teríamos várias crianças por perto, e duvidava que ele quisesse lidar com isso. Rindo, ele disse, deixa pra lá. E devolvi o telefone para minha esposa. Pensei que fosse o fim. Mas algumas horas depois, minha esposa voltou e disse que Trey queria falar comigo novamente. Ele disse que, se eu conseguisse escapar, tinha uma festa do Super Bowl na casa de um amigo dele, e eu poderia ir assistir com eles. Minha esposa me disse que ligaria para o irmão dela e pediria para buscar as crianças mais cedo, e poderíamos ir lá um pouco depois. Decidi ir depois que o irmão dela pegasse as crianças. Eu e minha esposa nos arrumamos para ir e chegamos lá por volta do show do intervalo. Enquanto conversava com todos, entendi que a festa estava sendo organizada porque um cara era um fã fanático de um time. A pessoa que organizou a festa argumentava sobre quem ganharia e queria que esse time perdesse. Ele definitivamente teve seu desejo realizado, e o time do fanático perdeu, o que fez o fã fanático ficar mais quieto. Depois de rir um pouco às custas desse cara, todos nós apenas aproveitamos a reunião. Foi nesse ponto que comecei a ficar mais desconfiado por causa da interação da minha esposa com Trey. Não gostei de como ela estava toda animada com ele, e eu me senti excluído nas conversas. Pensei que fosse porque eu não estava sendo social o suficiente e me coloquei mais nas conversas. Em determinado momento, perguntei a ele por que ele e Tasha terminaram. Trey disse que ele e Tasha estavam apenas saindo casualmente. Naquela época, eles não estavam realmente sérios. Minha esposa riu e disse que ficou surpresa porque Tasha realmente gostava dele. Depois de um tempo, disse que precisava pegar outro Smirnoff e fui até o alpendre onde estava o cooler. Depois de conversar com algumas pessoas no alpendre, voltei para dentro da casa. Ao entrar, estava procurando por minha esposa lá. Vi-os conversando em um canto. Eu estava prestes a ir até eles, mas senti uma vibe estranha na maneira como estavam conversando. Ele estava um pouco próximo dela e agindo de maneira predatória. Eu pausei e fiquei fora de vista para ver o que estava acontecendo. Ele segurava a mão da minha esposa, e ela estava rindo, toda envergonhada. Depois disso, ela entrou na cozinha, e ele a seguiu, obviamente olhando para o traseiro dela. Tudo o que consegui dizer foi, que diabos? Mas então eu me movi um pouco mais perto para dar uma boa olhada na cozinha. Minha esposa estava ao lado da pia conversando com uma garota, de costas para Trey. Enquanto falava com minha esposa, a garota olhou para Trey e percebeu que ele estava olhando para ela. Acho que ela contou para minha esposa. Minha esposa olhou para trás e sorriu para ele. Voltando para as garotas, ela continuou a conversa delas, sabendo que Trey estava olhando para o traseiro dela, de maneira muito óbvia para que ela soubesse. Normalmente, eu adoro a maneira como minha esposa se veste, mas agora estava me sentindo paranoico. Minha esposa conversava com a garota, olhava para trás e sorria para Trey, enquanto ele continuava dando olhadas no traseiro dela nas calças de yoga. Mas minha esposa não cedia. Ela apenas olhava para ele como se estivesse dizendo, eu sei que você quer isso. Mesmo que eles tentassem disfarçar. Eles voltavam a se olhar, e você notaria se estivesse prestando atenção. Tudo o que eu conseguia pensar era, espero não estar vendo o que eu penso que estou vendo. Depois que a garota disse algo para minha esposa, ela seguiu de volta para a sala de estar e acabou me vendo. Ela me perguntou sobre o que os caras no Alpendre estavam conversando, e eu disse que besteiras e disse que estava pronto para ir embora. Ela disse que queria ficar mais tempo, mas eu lembrei a ela que seu irmão ainda estava com nossas crianças esperando a gente para poder ir embora. Além disso, ambos tínhamos trabalho no dia seguinte. Depois de nos despedirmos de Trey e todos, voltamos para casa. Voltando, tive que contar a ela o que vi no carro. Eu disse diretamente a ela que parecia que Trey estava dando em cima dela, e ela agiu como se eu estivesse louco. Ela riu e disse que eu estava errado. Deixei isso para lá, mas queria começar a prestar mais atenção neles a partir desse momento. Não estou louco. Sei o que vi. Ele definitivamente estava olhando para o traseiro dela, e ela estava deixando. Quanto mais eu prestava atenção, mais eu percebia o consuspeita ela estava agindo. Ela sempre tinha o telefone com ela. Sempre me falava sobre como Trey estava para mim, e ele vinha à tona quando ouvi ela conversando com a melhor amiga dela, Mandy. Então ela começou a trancar o telefone, mesmo falando de madrugada. Uma noite, a vi ligando novamente, e perguntei irritado se era o Trey. Ela apenas me lançou um olhar irritado e confirmou que era. Depois disso, ela desligou o telefone após cerca de 5 minutos. Depois de um tempo, cansei dela falando ao telefone até tarde da noite e pedi a ela para manter as conversas telefônicas apenas durante o dia, especificamente aquelas com ele. Ela concordou, mas ainda continuou ligando durante a noite, e a desculpa dela era que falava com a Mandy agora. Agora estou ficando mais irritado, e quando disse a ela que era realmente inapropriado falar com o Trey tão tarde da noite, ela ria de mim e dizia que eu estava agindo paranoico. Sempre que mencionava diretamente ou tentava fazê-la parar, ela descartava e dizia que eu estava preocupado à toa. Todas as minhas perguntas e interferências fizeram com que ela parasse de mencionar o Trey completamente. Acho que ela pensou que isso me impediria de ficar chateado, mas não impediu. Dois dias atrás, passei a acreditar no pior cenário possível. No dia de folga da minha esposa, ela disse que ia até a casa da amiga Mandy para fazer as unhas da mãe dela. Como eu sabia disso antecipadamente, eu realmente não estava desconfiado. Mais tarde naquela noite, minha filha mais nova me perguntou se poderíamos comer pizza, mas eu disse a ela que sua mãe estava preparando o jantar. Ela fez um grande alvoroço com isso, e como eu também estava com vontade de pizza, decidi ligar para minha esposa e dizer a ela que não precisava cozinhar nada. Quando liguei para minha esposa, foi direto para a caixa postal. Tentei novamente e a mesma coisa aconteceu. Eu me perguntei, por que diabos o telefone dela está desligado? Isso nunca aconteceu antes. Deixei passar meia hora para tentar novamente, e o telefone dela ainda ia para a caixa postal. Depois disso, decidi ligar para Mandy. Quando liguei para Mandy, Mandy atendeu. Perguntei se minha esposa estava na casa dela e ela disse que ela foi embora. Eu disse que achava que ela ia fazer um favor para Mandy fazer as unhas da mãe dela. Mandy disse que é verdade, mas que minha esposa recebeu uma ligação e simplesmente foi embora. Perguntei quem ligou para ela e ela disse que não sabia. Ela acrescentou que não ficou feliz por minha esposa ter dito para ela pedir a mãe para ir ao salão de unhas no dia seguinte, pouco antes de ela sair. Isso me surpreendeu, porque a Mandy era como uma verdadeira irmã para ela. E ouvir que minha esposa desmarcou o compromisso do nada e foi embora foi um comportamento realmente incomum para ela. Depois que desliguei, liguei para várias pessoas, mas ninguém havia ligado para minha esposa, então só me restou uma pessoa, Trey. Eu fiquei furioso. Não conseguia acreditar que isso estava acontecendo. Na festa, Trey nos disse onde ele morava, mas eu não sabia o número, sabia apenas a rua. Se minha esposa estivesse lá, eu sabia que ele estava dormindo com ela. Eu estava tenso e pronto para ir até lá. Então peguei as chaves e fui em direção à porta para sair, mas então me dei conta. Me lembrei que minhas filhas ainda estavam no quarto delas brincando. Peguei meu telefone e liguei para minha mãe para ver se ela poderia ficar com as crianças por um tempo, mas ela não atendeu. Meu melhor amigo Marcos, era minha última opção, então liguei para ele. Perguntei o que ele estava fazendo, e ele disse que a namorada estava cozinhando o jantar e ele estava em casa. Eu hesitei, mas então disse a ele que estava prestes a pedir um favor, um grande favor, e ele perguntou qual era. Eu então desisti e disse a ele para esquecer, pois era um favor grande demais para pedir, mas ele não quis ouvir e me perguntou novamente. Então eu disse a ele, acho que minha esposa está me traindo. Marcos ficou em silêncio. Como se fosse a última coisa que ele pensaria que eu diria. Ele perguntou se eu estava falando sério, e eu contei tudo o que sabia até aquele ponto. Ele disse que não podia ficar na minha casa para cuidar das crianças, mas eu poderia levá-las até ele para deixá-las lá. Isso me deixou agitado porque ele morava do outro lado da cidade. Depois de preparar as crianças para sair, levou cerca de 30 minutos para chegar lá. Na casa do Marcos, ele me perguntou se eu sabia onde Trey morava. Eu disse a ele que só sabia a rua, e ele me olhou como se eu estivesse louco. A rua em que Trey morava era uma avenida longa, então ele me perguntou se eu realmente ia dirigir até o final da rua para encontrá-los. E eu disse, sim. Quando eu estava prestes a sair, ele me parou e disse para pegar o carro dele. Ele acrescentou que, se minha esposa me visse, ela me chamaria de marido louco. E além disso, eles não reconheceriam imediatamente o carro dele. Depois de me entregar as chaves, ele me disse para não fazer nada louco em seu carro. Perguntou se eu queria que ele viesse comigo, mas eu disse não. Já está bagunçado o suficiente com ele envolvido. Ele pegou as crianças e eu segui para tentar encontrar minha esposa. Eu estava esperando não estar tarde demais e poder flagrá-la no ato. No entanto, uma parte de mim realmente desejava estar errado sobre isso. Apesar disso, meus instintos como homem não me deixariam descansar. Após uma longa viagem, cheguei à rua que Trey morava. Dirigindo devagar, tentei procurar o carro da minha esposa, um Kia Prata. Era um bairro terrível, mas, nesse ponto, eu não me importava mais. Todas as coisas suspeitas que minha esposa estava fazendo me levaram a isso. Eu realmente esperava não encontrar o carro dela aqui, mas eventualmente encontrei. Não apenas vi o carro dela, mas também vi a letrei. Ela estava usando um conjunto moletom rosa, e Trey estava usando nada além de uma regata branca, shorts e chinelos. Parecia que ela estava se preparando para sair. Eu não conseguia acreditar no que via. Quer dizer, o cara praticamente não tinha roupas. E a forma como ele estava muito perto dela é o que me deixou ainda mais irritado. Depois de passar pela casa, eu fiquei furioso no carro. Eu continuei dizendo, ela me traiu. Eu sei que traiu. Eu não tinha nenhuma outra explicação, exceto que ele estava comendo minha esposa, e aposto que magicamente o telefone dela funciona agora. Não apenas a peguei toda abraçada com esse cara, agora eu tinha que tentar chegar em casa antes dela. Quando cheguei em casa, fiquei surpreso ao ver que eu e as crianças chegamos em casa antes dela, com tempo de sobra. Depois de colocar as crianças na cama, decidi esperar minha esposa entrar. Quase 40 minutos depois, ela entrou pela porta e parecia infeliz por estar de volta. Ela olhou para mim, passou direto por mim e foi para o quarto. O fato de ela não dizer nada realmente me deixou perplexo. Fui atrás dela no quarto e perguntei imediatamente por que o telefone dela estava desligado, e ela me disse que nunca o desligou. Ela disse que o telefone dela descarregou e ela teve que recarregá-lo. Quem que deixa a bateria descarregar no meio do dia? Perguntei onde ela estava e ela disse que já tinha me dito que estava na casa da Mandy. Eu disse a ela que Mandy disse que ela saiu, e ela desconsiderou como se estivesse irritada com minhas perguntas. Ela disse que isso não significa que ela não estava lá. Me deixou perplexo por estar passando por isso agora. Perguntei se ela saiu da casa de Mandy para ir para a casa de Trey. Vi a hesitação em seu rosto por um breve momento antes de ela dizer sim. Perguntei por que ela não disse nada e ela me disse que não importa. Ela diz que está cansada de eu ter um problema com Trey e só quer que eu esqueça e deixe para lá, porque ela está cansada. Ela me perguntou se as crianças jantaram, e eu disse que saímos para comer. Ela nem fez perguntas ela mesma. E ela me evitando voltou para a sala de estar para assistir TV, se aconchegando no sofá e pegando o telefone. Depois dessa noite, ela não era mais a mesma esposa que eu conhecia. Agora ela não quer mais falar comigo completamente. Ela está sempre mandando mensagens no telefone na sala de jantar. Ela me olha de um jeito que me diz que acabou, que ela quer se livrar de mim, se afastar de mim, mas não consegue. Isso é uma merda porque ela está agindo como se eu tivesse feito algo terrível com ela, quando tudo o que eu sempre fiz foi atender a todas as suas necessidades. Eu realmente não sei o que fazer, e preciso tomar uma decisão com base em meus instintos. Não sei ao certo se ela traiu, mas o comportamento dela levantou muitas bandeiras vermelhas. Espero estar exagerando, mas os sinais estão lá, especialmente na festa do Super Bowl. Eles conversaram o dia todo. Ele ficou se aproximando dela na festa, e ela permitiu. Ela até o encontrou secretamente na casa dele. Ela deve estar encontrando ele ou mais do que isso. Vou tentar atualizar assim que encontrar algo concreto. Mas por enquanto, realmente preciso saber se estou exagerando. Gostaria de agradecer a todos pelo apoio e pela honestidade em me ajudar. As pessoas aqui têm me guiado por isso, e tem sido útil. Eu ia postar neste fim de semana, mas tantas coisas aconteceram que precisei postar esta atualização hoje. Este é definitivamente um momento louco para mim, e agora estou impressionado com o quão certo vocês estão sobre minha esposa. No início deste ano, quando minha esposa encontrou o ex-namorado de sua amiga no supermercado, quando minha esposa o apresentou para mim, não achei que fosse grande coisa. A princípio, parecia que ela tinha se reunido com um velho amigo ou algo assim, mas ela parecia um pouco animada demais ao revê-lo. Depois disso, eles mantiveram contato, e isso estava começando a ser demais. Ela começou a mostrar todos os sinais vermelhos, e estava parecendo muito suspeito. Eles conversavam no telefone por horas, curtiam as fotos um do outro no Facebook, e esse cara começou a ligar tarde da noite. Quando eu disse a ela que tudo isso parecia inadequado, ela disse que eu estava exagerando. Quando ela falava com ele, ria e dava risadinhas, e tentava ensinar a ele palavras em espanhol, já que somos porto-riquinhos. O pior foi na festa para a qual o trem nos convidou. Na festa, peguei ele olhando minha esposa, especialmente para a puta dela. Ela tinha o tipo de puta que, se passasse por você, você esperaria alguns segundos e depois olharia para ela. Eventualmente, ela percebeu isso e até mesmo pegou ele vendo e não fez ou disse nada a respeito. Quando disse a ela que ele estava olhando, ela também ignorou isso. Chegou ao ponto em que tive que procurá-la na semana passada porque ela não estava onde disse que estaria. Ela deveria ir à casa da melhor amiga dela Mandy, para fazer as unhas da mãe de Mandy, mas deu um bolo nela depois que Trey ligou. Como o telefone da minha esposa foi direto para a caixa postal, presumi que ela estava com Trey. Tive que ligar para meu melhor amigo Marcos, e ele me emprestou o carro para encontrá-la. Dirigindo pela rua de Trey, os encontrei, e me incomodou que ele praticamente estava sem roupa. Ele usava apenas uma regata branca, alguns shorts e parecia chinelos. Voltando para a casa de Marcos, ele me perguntou o que vi. Eu contei a ele, e até ele admitiu que acha que eles transaram. Eu disse a ele que eu também achava, especialmente porque ele estava quase sem roupas. Se eu estivesse vestido daquela maneira e alguém aparecesse, minha esposa me diria para vestir algumas roupas. Ele parecia que tinha acabado de acordar ou algo assim. Estou enfatizando isso porque é importante. Ele me perguntou o que eu planejava fazer, mas na época eu realmente não sabia. Eu só queria chegar em casa rápido. Depois disso, agradeci a Marcos por cuidar dos meus filhos, e surpreendentemente, cheguei em casa quase 40 minutos antes da minha esposa. Quando ela voltou, ela até parecia culpada. Quando perguntei onde ela estava, ela foi super vaga e não me respondeu de maneira direta. Eventualmente, tive que ser direto, especialmente porque não os peguei no ato como planejava. As pessoas aqui disseram que ia piorar, e piorou. Agora ela me olha como se eu fosse o guarda da prisão dela, e não quer realmente falar comigo. Ela só fala com os amigos no telefone e não interage com as crianças, tratando-as como se fossem uma tarefa. Ela apenas fica na nossa pequena área de jantar e manda mensagens. Eu nem mesmo sabia o que dizer a ela. O que foi ainda pior, foi que, graças à minha agenda, eu não conseguia realmente impedi-la de trair. Minha esposa conhecia a minha rotina diária, e tenho certeza de que Trey também conhecia. Entre meu trabalho, cuidar dos nossos filhos e as obrigações com minha mãe, eles aparentemente se encontravam quando eu estava fora. Eu sabia disso porque, quando estava fora, tentava ligar para ela e ela nunca atendia. O horário da minha esposa era mais flexível que o meu, especialmente porque ela era a própria chefe, e dona do próprio salão. Sempre que eu chegava em casa, minha esposa não estava lá, especialmente se ela não precisava buscar as crianças na escola. E quando ela voltava, ela era vaga sobre onde estava. Isso realmente mexia com a minha cabeça, e me dava o que eu acho que é a ansiedade. Eu visitava minha mãe e minha mente ficava pensando na minha esposa com outro cara. Os pensamentos sobre o que eles estavam fazendo são horríveis, mas você pode imaginar o que estavam fazendo. E isso foi desde que ela saiu da casa de Trey naquela noite. Se não fosse por esta comunidade, eu estaria em uma situação muito pior. Se eu fosse pego de surpresa por isso, não sei qual seria a minha mentalidade, mas depois de me falarem para me acalmar e começar a monitorá-los para descobrir a verdade, tive que reagir. Depois de fazer exatamente isso, consegui descobrir a verdade e descobri hoje que sim, Trey estava se envolvendo com minha esposa. E meu plano deu certo perfeitamente. Naquele fim de semana, depois do trabalho, comprei um gravador de áudio ambiente, VAR, e o coloquei no carro dela. Primeiro, testei quando levei as crianças para comer no McDonald's e funcionou muito bem. Depois disso, coloquei no carro da minha esposa. Como é possível que eles tenham se envolvido no carro, o gravador deveria captar isso. Deveria até mesmo captar qualquer conversa comprometedora que pudessem estar tendo. Fazendo isso, me senti louco e não consegui acreditar que essa era minha vida. O conselho mais importante que acho que recebi foi agir como se não estivesse preocupado com Trey. Era uma mentira, mas acho que preciso começar a me acostumar com isso. Não mencionar ele e agir como se tudo estivesse bem, para fazê-la baixar a guarda um pouco. Foi difícil, mas mantive minha mente focada em conseguir provas. Eu precisava de alguém para conversar e contei isso a Marcos, e até ele achou que eu era um gênio. Há alguns dias, saí furtivamente e tirei o gravador do carro dela e ouvi o que estava nele. Ouvi algumas coisas, mas definitivamente ouvi ela conversando com Trey no carro. Uma coisa que se destacou foi quando eles estavam indo a algum lugar. A música estava ligada, mas eu ainda conseguia entender um pouco o que estavam dizendo. Ele estava definitivamente flertando com minha esposa e a chamando de sexy. Minha esposa estava rindo, mas eu não conseguia entender o que ela estava dizendo, mas isso não interferia com o que ele estava dizendo. Ouvia ele dizer a ela para parar em algum lugar, e as coisas ficaram em silêncio por um minuto. Depois parecia que um monte de caras entrou no carro e eles partiram. Ficou mais difícil ouvi-los com todos conversando entre si. Parecia que ela os estava levando para lugares. No meio de toda essa baboseira, ouvi ele dizer que estava tentando passar na casa dela. Por um segundo, não consegui ouvir a conversa, mas definitivamente ouvi minha esposa dizer para Trey, ela tem que sair cedo, então venha. Isso foi praticamente o fim da utilidade do gravador no carro dela. Eles apenas conversaram e riram, e um cara chamou Trey de sedento. Depois disso, tentei descobrir sobre quem minha esposa estava falando quando ela disse que alguém ia sair cedo. Pensei que poderia ser a Mandy, mas mesmo que Mandy fosse como uma irmã para ela, não parece que ela contou a Mandy sobre Trey. Definitivamente, ela não estava falando sobre a mãe dela, então tinha que ser a garota que administra o salão com minha esposa. Não fazia muito sentido para mim porque ela era quase uma adolescente aprendendo a fazer unhas lá, mas era a melhor pista que eu tinha. Ninguém mais fazia sentido. Liguei para meu amigo Marcos para ver se poderíamos trocar de carro por um dia, e ele disse que sim. Depois de contar a ele o que eu vi, ele ficou chocado e a chamou de prostituta de luxo, e disse que esperava que eu a pegasse desta vez. Já sabendo meus hábitos, ela sairia logo depois de mim. Fui à casa da minha mãe, mas como eu não pude cancelar a visita com minha mãe, eu disse que ficaria por pouco tempo porque estava cansado do trabalho. Minha mãe ficou irritadas por eu ter que sair mais cedo, mas então o vizinho da casa ao lado dela disse que podia ajudar ela com seu jardim. Por volta das 9, parei na loja da minha esposa quando estava fechando. Está localizada em um centro comercial, então era possível se esconder com os outros carros lá, especialmente porque era o carro do Marcos que eu dirigia. Dentro, Trey estava definitivamente lá, e fiquei irritado ao saber que eu estava certo. Ninguém mais estava dentro, exceto minha esposa, Trey, e vamos chamá-la de Cherie. Minha esposa estava definitivamente vestida para impressionar, e Trey estava colado nela. Vi que Trey estava atrás da minha esposa com os braços ao redor dela enquanto conversavam. Depois de cerca de 20 minutos, eles realmente começaram a se envolver, e Trey estava beijando o pescoço da minha esposa e agarrando a b**** dela. Depois de encurralá-la contra a parede, estava claro que estavam se beijando, o que foi estranho, é que Cherie apenas os observava. Depois de cerca de 5 minutos, Cherie deve ter dito algo sobre sair, e eles sorriram e acenaram para ela. Pegando na mão de Trey, eles foram para os fundos, onde parecia que estavam indo para a área do porão. Eu já estive na área do porão quando ela começou o salão, então eu sabia que era a única coisa lá nos fundos. Ela estava procurando um lugar maior para administrar sua loja para poder ter um espaço para escritório, já que o local onde ela está agora não tem uma aparência suficientemente sofisticada para ela. Se ela não sabe de nada, ela sabe como promover algo. Eu estava tão irritado, não posso mentir. Eu realmente não consigo acreditar que essa mulher faria isso comigo, eu fiz tanto por ela e ela faria isso comigo? E Trey era definitivamente uma verdadeira cobra. Ele nunca me passou boas vibrações sobre ele e agora eu entendo porquê. Depois de pegar meu gravador, fiz meu caminho até o salão. Cherie acabará de terminar de pegar suas coisas, então esperei ela sair antes de revelar minha presença. Quando chamei por ela, ela parecia ter visto um fantasma à sua frente. Eu disse a ela para não trancar as portas e que eu sabia de tudo. Ela afirmou que não sabia do que eu estava falando e eu disse que os observei o tempo todo. Eu disse mais que isso, chamei-a de cobra mentirosa, e começamos uma discussão enorme. Ela disse para não culpá-la pelo fato de minha esposa estar se envolvendo com outro homem, e eu a chamei de sem caráter e exigi que ela saísse do meu caminho. Quando entrei ela disse que eu não conseguiria pegá-los transando porque a porta estava trancada. Perguntei por que eles trancariam a porta se Cherie já sabia de seu caso, e ela disse que não queriam que ninguém descesse. Indo em direção ao interior, peguei meu celular e liguei para minha esposa. Aparentemente, Cherie decidiu me seguir enquanto eu ia para os fundos. Minha esposa não atendeu minha ligação, então a surpreendi batendo na porta do porão, que estava realmente trancada. Eu não sabia o que estava acontecendo lá embaixo, mas sabia que se ela não subisse, tudo acabaria. Depois de bater na porta três vezes, dizendo para eles subirem, ainda não saíram do porão. Virando-me para Cherie, perguntei há quanto tempo ela sabia disso. Cherie jurou que sabia sobre Tréia há cerca de um mês, e que minha esposa começou a trair com ele recentemente. Ela disse que ele entrou durante o intervalo dela e depois de um tempo foram para o porão. Disse que no dia seguinte falavam sobre o que aconteceu. Perguntei a ela se ela sabia que era o ex-namorado da taxa, e ela disse que minha esposa contou a ela. Eu disse a Cherie que tínhamos filhos, e ela disse que não tinha nada a ver com isso. Eu disse que estava bem, e que usaria o que ela disse no tribunal. Quando Cherie me perguntou do que eu estava falando, mostrei a ela o gravador e disse que ela podia ir para casa agora. Voltando para o carro, dirigi de volta para a casa de Marcos, que foi de grande ajuda não apenas com o carro, mas também cuidando das crianças. Contei a ele o que vi e ele e a namorada dele me consolaram. Depois disso, enquanto eu e Marcos estávamos conversando, Mandy ligou para o meu celular. E isso era a última coisa que eu precisava, mas eu deveria ter esperado. Decidi atender e ela disse que minha esposa contou tudo a ela e que minha esposa queria falar comigo amanhã. Eu disse a ela para colocá-la no telefone agora, mas Mandy disse que não me deixaria falar com ela agora, e sabia que eu ia explodir com ela. Eu disse a ela que queria falar com minha esposa, mas Mandy não a colocaria no telefone. Mandy disse que se eu fosse até lá, ela chamaria a polícia. Ela disse que eu deveria esperar até amanhã, e ela disse que faria a minha esposa me ligar. Ela queria que ambos nos acalmássemos. Eu disse, tá, tanto faz, e simplesmente desliguei. Depois de voltar para casa com as crianças, fiquei super emocional. Além disso, minha ansiedade começou a atacar novamente. Ainda não consigo acreditar que isso está acontecendo comigo. Mesmo depois de fazer tudo certo com essa mulher, de alguma forma eu fiz errado. Eu pensei que depois de estar casado por tanto tempo, eu tinha certeza de que não precisaria me preocupar com isso acontecendo. O pior é que isso não foi uma coisa única, eu sei que eles estavam tendo um caso. Agora meu mundo inteiro está uma merda. Mal posso esperar para ver o que ela tem a dizer amanhã. Atualizarei quando ouvir o que ela tem a dizer. A jogada está nas mãos dela, e se eu não gostar do que ouvir, vou pedir o divórcio. Minha mente está explodindo e acho que pode ter sido uma má ideia sair da casa de Marcos. Me sinto sozinho, mas tive que postar aqui, já que todo mundo queria saber exatamente o que minha esposa estava fazendo. Olá a todos. Eu realmente quero agradecer a todos pelo apoio nestas últimas semanas. Todos pareciam estar realmente preocupados comigo, falando com minha esposa depois que a peguei traindo, e assumiram que eu ia imediatamente reconciliar com ela depois do que ela me fez passar. Não posso mentir, eu queria saber o que minha esposa poderia possivelmente dizer para justificar suas ações. Eu estava em um estado mental ruim e meio que ainda estou. Desde que eu e minha esposa encontramos Trey, que agora posso chamar de seu amante, no supermercado, as coisas foram ladeira abaixo desde então. É difícil perdoar isso, especialmente porque eu tive que praticamente perseguir essa mulher pela cidade. Agora que tenho várias confissões no meu gravador, não há nada que alguém possa me dizer sobre o que vem acontecendo desde o início deste ano. Graças a esta comunidade, consegui enfrentar isso, embora tenha tropeçado um pouco no começo. Mas estou super envergonhado com como isso terminou. Depois de ver Trey beijando minha esposa após o expediente em seu salão de unhas, recebi uma ligação de sua melhor amiga Mandy. Ela disse que minha esposa queria explicar no dia seguinte e eu concordei. O dia seguinte chegou e minha esposa nunca me ligou. Isso estava bem para mim, porque eu estava ocupado ligando para todos para contar sobre a traição dela e liguei para um advogado. Depois de falar com um advogado recomendado online, eu deveria ligar para ele de volta porque ele estava saindo do escritório naquele momento, e ele tinha perguntas para mim mais tarde. Depois disso, levei meus filhos para a casa da minha mãe porque ela exigiu que eles ficassem com ela no fim de semana. Minha mãe culpou isso em mim, porque casei com aquela mulher, e disse que não confiava em mim com as crianças agora. Minha tia desceu da cozinha e perguntou por que minha mãe estava elevando a voz. Minha mãe explicou para minha tia e ela parecia super chocada. Levantando as mãos, ela se sentou no sofá da minha mãe para desmutar a TV depois que minha mãe a silenciou para começar a me repreender. Embora minha mãe tenha sido dura comigo, fiquei feliz por ela estar levando as crianças. Eu tinha muita coisa na cabeça e ficar sozinho me ajudou a processar tudo e a desabafar, já que eu ainda estava com raiva. Meu amigo Marcos também me ligou e perguntou se eu tinha falado com minha esposa. Eu disse a ele que não, e que ela provavelmente estava aproveitando um picolé por aí. Ele disse que ela pode nem mesmo ligar, o que estava bem para mim. Eu estava apenas me preparando para seguir em frente. No sábado, eu estava tentando limpar minha casa e ouvia as chaves da minha esposa na porta. Eu realmente devo não estar prestando atenção em nada, porque deveria ter ouvido o carro dela chegando. Minha esposa e sua amiga Mandy entraram, e isso me pegou de surpresa. Ela definitivamente não parecia ela mesma, porque estava usando um moletom cinza da Nike, sem maquiagem e o cabelo não estava penteado e segurado por um elástico. A vergonha em seu rosto mostrava remorso, provavelmente pelo fato de ter sido pega. Eu não estava acostumado a vê-la assim, porque ela costumava ser uma mulher deslumbrante. Talvez isso fosse um privilégio apenas para a Trey agora. Ela claramente gostou da maneira como ele olhava na festa dele, especialmente quando ele olhava para o traseiro dela enquanto ela usava calças de yoga. Desculpe por resmungar, de volta para o que aconteceu. Depois de entrar em nossa casa, Mandy pediu para eu deixar minha esposa falar, e eu disse que tudo bem. Depois disso, Mandy disse algo para minha esposa e saiu para a varanda. Eu disse a minha esposa que estava surpreso que ela veio e até se deu ao trabalho de falar comigo. Ela disse que sentiu que precisava depois que eu a vi com Trey em seu salão. Ela disse que depois disso estava com medo de voltar para casa. Ela perguntou onde as crianças estavam, e eu disse a ela que estavam com minha mãe. Ela olhou para baixo como se não fosse o que ela queria ouvir, e me disse que estava irritada porque eu disse a Sherry para me contar tudo sobre Trey e ela. Eu disse a ela que não fiz isso, eu disse que viu os três juntos e ela imediatamente entregou minha esposa para salvar a própria pele. Minha esposa disse que elas discutiram e Sherry não voltou para trabalhar, e eu disse a ela que ela foi pega traindo e eu não me importo com a situação de Sherry, e por ela ter uma boca grande. Minha esposa levantou as mãos e disse que eu estava certo, e disse que não queria brigar. Ela disse que estava arrependida, e que não queria que eu descobrisse sobre a traição com Trey. Eu disse que pedir desculpas não tornaria isso ok, e que ela me traiu. Perguntei como ela poderia simplesmente desfilar esse cara perto de mim, agindo como se ele fosse apenas um amigo, e depois jogar nosso relacionamento no lixo. Ela disse que sentia muito e que deixou suas fantasias com Trey saírem do controle. Ela disse que quando sua amiga Tasha do antigo emprego estava namorando ele, ela sempre dizia à minha esposa como ele era ótimo. Ela sempre dizia o quanto ele era bonito, e ela mostrava para minha esposa todas as mensagens picantes que Tasha e Trey trocavam enquanto estavam no trabalho. No dia seguinte, Tasha e minha esposa falavam sobre isso e minha esposa amava ouvir sobre isso. Ela disse que quando Trey foi buscá-la no trabalho, ela viu Trey e se interessou por ele. Depois de falar sobre Trey com Tasha, ela sabia que gostava dele. Perguntei a ela se ele disse algo a ela na época, e ela disse que ele elogiou algumas vezes e isso foi tudo. Eu disse a ela que sabia que algo estava errado porque, quando encontramos Trey no supermercado, eu não me lembro dela ter dado a ele seu número de telefone. Ela disse que ele pediu e começou a enviar mensagens para ela, e começou a flertar com ela novamente, depois virou mensagens picantes. Ela disse que depois disso começou a sair com ele e algumas de suas amigas. Perguntei sobre o dia em que ela deveria estar fazendo as unhas da mãe de Mandy, mas ela foi para a casa de Trey. Eu mencionei o nome da rua para mostrar a ela que eu sabia exatamente onde ele morava. Ela perguntou como eu sabia disso, e eu disse que fui procurá-la e a vi com ele naquela noite. Perguntei novamente. Ela disse sim, e eu perguntei se ela transou com ele, e tudo o que ela pôde dizer foi que sentia muito. Ela disse que, quando ele ligou para ela, disse que todos estavam lá se divertindo e convenceu minha esposa a ignorar Mandy para sair com eles. Ela disse que, quando chegou lá, esperou mais pessoas aparecerem, e Trey admitiu que queria que ela ficasse sozinha com ele. Eu perguntei por que ela não saiu, e ela disse que sabia o que ele queria. Ela disse que ele começou a ficar pegajoso com ela e começou a beijá-la. Ela disse que as coisas saíram do controle entre eles, e ela não o impediu. Depois disso, eu a chamei de f*** e disse que ela arruinou o nosso casamento por um lixo. Ela pediu desculpas. Eu disse a ela que nunca poderia confiar nela novamente, e ela disse que não estava pedindo isso. Perguntei o que ela queria dizer com isso, e ela disse que queria seguir um relacionamento com Trey. Eu disse que ela estava louca, e ela disse, não, eu realmente quero. Ela disse que sempre fantasiou com Trey, e não achava que importava até o dia em que o encontramos. Ela disse que quando ele disse a ela que Letacha não estavam levando a sério, isso a deixou feliz, especialmente depois que ele começou a flertar com ela novamente. Ela disse que secretamente esperava que algo acontecesse, e aconteceu quando ela foi para a casa dele naquela noite. Ela disse que, enquanto ele estava possuindo, ela queria se sentir mal, mas não se sentiu. Depois, ele a chamava para sair, e ela disse que acontecia espontaneamente. Mas a partir daí eram encontros planejados. Ela disse que deveria ter conversado comigo sobre isso, em vez de ir às escondidas com Trey. Ela disse que eu não merecia isso e que essa era a melhor maneira de lidar com isso. Eu não estava acreditando. Eu disse a ela novamente que ela estava louca, e perguntei se ela realmente queria deixar a família por um cara. Ela disse que era um sentimento que ela sempre teve por ele, e que desejava ter perseguido isso antes de se casar comigo. Ela me disse que Trey queria um relacionamento com ela, especialmente agora que ele sabe que ela gosta mais dele do que do próprio marido. Eu não conseguia acreditar. Perguntei se ela estava dormindo com os amigos dele também, e então ela disse que eu que sou louco. Eu disse a ela que faria sentido já que ela estava os levando pela cidade inteira. Ela disse que Trey às vezes a chamava para pegar os amigos dele e levá-los a algum lugar. Perguntei se agora ela era algum tipo um Uber grátis. E ela apenas revirou os olhos. Ela disse que apenas aconteceu, e eu simplesmente disse, tanto faz. Minha esposa disse que queria se separar do nosso casamento porque não queria estar casada comigo enquanto pensava em outra pessoa. Eu perguntei a ela o que Tasha acharia de ela querer ficar com Trey. Ela disse que eles estavam apenas se conhecendo na época e que ela não se importaria agora. Eu disse que é verdade, mas Tasha pensaria menos dela como amiga, e com razão. Minha esposa disse que não queria discutir, ela queria encerrar isso em bons termos. Depois disso, ela saiu com a Mandy, que continuava dando uma espiada à nossa conversa. Elas dirigiram para Deus sabe onde. Por mais que eu não quisesse concordar com minha esposa, ela estava certa. Eu odiaria estar casado com ela e saber que ela preferiria estar com outro cara. Ela estava muito delirante, mas eu prefiro deixá-la descobrir por si mesma. Depois disso, morar sozinho na casa ficou ainda mais difícil. Eu estava definitivamente irritado com esse constrangimento. É assim que são os relacionamentos agora? É tão fácil jogar seu casamento fora assim? Eu honestamente pensei que estar casado por 9 anos significaria que não teríamos que nos preocupar com essas coisas. Quando segunda-feira chegou, eu pedi folga no trabalho para encontrar um advogado e pedi o divórcio. Alguém disse que eu poderia receber pensão alimentícia do salão de unhas da minha esposa, e ele disse que, se as crianças quisessem morar comigo, isso era possível. Minha mãe tem sido de grande ajuda com as crianças, mas descobri que minha mãe mimou meus filhos enquanto estavam com ela, e também contou a eles que minha esposa estava deixando a família para morar em outro lugar. Quando minha mais velha me perguntou, tudo o que pude fazer foi balançar a cabeça graças à minha mãe. Eu tive que contar a elas, e elas não lidaram bem. Apesar de minha mãe ter feito isso, isso caiu a meu favor. Depois de pegar minhas filhas, passamos pela casa de Trey, e eu mostrei a minhas filhas que é lá onde a mãe delas quer morar. Perguntei se elas queriam morar lá com ela. Ambas olharam para a casa caindo aos pedaços, com um monte de caras na varanda, e disseram não. Perguntei se elas tinham certeza, e minha mais velha disse, nem por um milhão de dólares. Liguei para minha esposa na minha hora do almoço hoje e disse a ela que eu já havia pedido o divórcio, e ela disse que tudo bem. Ela disse que queria vir conversar com as crianças, e eu disse a ela que minha mãe iria buscá-las na escola hoje porque eu tinha coisas para fazer. Minha esposa disse que realmente queria falar com elas, e eu disse que, quando eu chegasse em casa, ela poderia vir, e eu pediria a minha mãe para trazê-las de volta depois de passar um tempo com ela. Ela pediu para pegar apenas as crianças, e eu disse a ela que, se ela queria tanto ver as crianças, fosse até a casa da minha mãe e as pegasse. Mas não seria uma coisa inteligente a se fazer. Minha esposa ficou chateada e disse que eu sempre me escondo atrás da minha mãe, e eu disse a ela que, se ela queria ver as crianças, fosse até a casa da minha mãe. E que se ela esta se sentindo tão corajosa, eu não iria protegê-la. Dando um suspiro frustrado, ela desligou, claramente sabendo o quão mesquinha minha mãe pode ser. Ela não foi ver as crianças. Desde então, não ouvi mais minha esposa. Enviei a ela uma última mensagem dizendo que tudo o que precisamos discutir daqui para frente é sobre o divórcio, e as crianças de tempos em tempos. Agora estou pensando apenas na vida de minhas filhas. Só porque minha esposa desistiu delas não significa que elas estejam sozinhas. Eu sei, com certeza, que Trey não planejava abrir mão de sua vida de solteiro. Espero que, enquanto ela está ocupada mimando seu perdedor e largando seus filhos, o pensamento de perdição inevitável apareça em sua mente. Não é mais meu problema, e como eu disse, vou deixá-la se preocupar com o que pode acontecer. Eu realmente quero agradecer a todos aqui pelo incrível apoio. Eu estava definitivamente com medo de seguir por esse caminho, e isso me tornou mais corajoso. Eu ouvi histórias piores que a minha. Como pegar a parceira no ato, o que teria me destruído. Eu ainda não superei, mas definitivamente vou superar essa merda um dia. Minha futura ex-esposa tinha muitos defeitos, e ela é extremamente egoísta. Como ela poderia quebrar todos os seus princípios por ele querer me forçar a segui-los? É uma pergunta que tenho ouvido de bons homens ultimamente, e parece injusto. Este é meu último relato, e quero agradecer a vocês mais uma vez. Algumas mulheres simplesmente pertencem às ruas. Isto nos leva ao fim desta história. Essa mulher basicamente trocou seu marido, suas filhas, e sua vida antiga, tudo para ser apenas uma namorada de outro homem. Ninguém merece passar por isso. E na minha opinião, o autor não perdeu nada, apenas se livrou do lixo da sua casa. Não acredito que Trey seja um cara confiável, e muito possivelmente, ele não irá parar com a esposa do autor. Essa mulher irá se arrepender dessa decisão, e espero ver esse final em breve para dar uma boa risada. Obrigado por assistir até aqui.